Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, escritor, professor, e esse é o primeiro vídeo desse canal dedicado à polêmica e à opinião. Nesse vídeo eu queria comentar uma coluna publicada no jornal Folha São Paulo no sábado, dia 15 de janeiro de 2022, no caso de quando eu estou gravando agora é anteontem, na verdade, eu estou gravando na segunda-feira, e esse texto é um texto de autoria de Antônio Rizério, é uma coluna de opinião publicada no jornal, e aí o Antônio Rizério publica essa coluna que, se não me falha a memória, o título é Racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo. O link vai estar na descrição aqui. E é um texto que gerou bastante controvérsia desde o momento em que ele foi publicado, teve ampla repercussão, basicamente consiste de condenações, enfim, por parte de pessoas que são contrárias a esse argumento, que entendem que o argumento em si é racista. Mas eu queria abrir um pouco o escopo e discutir um pouco com vocês, então, toda a problemática. Para quem não leu a coluna, então, eu vou tentar resumir aqui os pontos, e para quem já leu, eu espero poder contribuir um pouquinho com a discussão. Como eu disse, então, o Antônio Rizério publica essa coluna. A coluna tem um argumento macro, que é o argumento que ele explicita, e um argumento mais específico, que é o argumento que é desenvolvido no interior do texto. Fora esse argumento genérico e um pouco megalomaníaco e um pouco conspiratório que aparece no título. No título aparece que racismo de negros contra brancos ganha força com o identitarismo. Isso é uma tese. Essa tese não é discutida nesses termos na coluna, então tem um certo equívoco aí na montagem do texto. Aí, o argumento que é apresentado no começo e no final, quando ele apresenta o problema e no final, quando ele tenta amarrar o problema, o problema a que ele se refere seria a perspectiva de que existe um racismo de negros contra brancos. E existe um argumento da parte da esquerda fascista, como ele diz, e dos próprios movimentos negros, é claro, de dizer que isso não existe porque, como a população negra foi submetida e foi explorada e foi submetida a violências e está numa situação de menor poder, ela não poderia ser racista e ele refuta esse argumento dizendo que isso é mentira e que as evidências provam que isso é mentira porque existe, sim, racismo de negros contra brancos. E aí ele aparece nesse texto como se fosse alguém que está tentando explicitar o evidente. Então, trazer uma casuística que demonstre que a esquerda progressista, mal intencionada, está manipulando as informações e usando argumentos falsos para tampar um problema que está evidente para quem quiser ver. Esse é o argumento que ele supostamente estaria defendendo ali. A questão é que ele, de novo, não argumenta esse ponto específico. Ele fala disso no começo, ele fala disso no final, mas o corpo do texto tem um projeto muito mais específico, que é elencar, de maneira mais ou menos casuística, de novo, um pouco aleatória, elencar situações em que houve debates nos Estados Unidos quanto a posicionamentos violentos do movimento negro em relação a circunvizinhos ali, enfim, outros grupamentos que conviviam numa mesma cidade ou que, eventualmente, estavam numa situação de opressão ou que eram oprimidos tanto quanto os negros. E aí ele levanta algumas situações nesse sentido. E, nesse contexto, ele acaba argumentando em favor de uma hipótese, que é uma hipótese mais grave, que é a hipótese de que o movimento negro seria racista contra brancos e, mais especificamente, contra judeus. E aí ele sinaliza que movimentos negros seriam antissemitas. Isso tudo é composto numa coluna de leitura breve. Você lê um artigo daquele tamanho em 4, 5 minutos. E aí a impressão que se fica é que o texto é um texto confeccionado para fins de polêmica. Ele é feito para gerar polêmica. Nesse sentido, ele está sendo bem-sucedido, já que estou eu aqui falando e um monte de gente está falando em relação a ele. Além disso, ele cria um certo clima, que é um clima de uma ameaça. Ameaça porque esses movimentos identitaristas fortalecem posturas violentas que vão atentar contra a democracia e as pessoas de bem. Esse clima é um clima que está no pano de fundo do texto o tempo inteiro. E ele está ali, autor, como se fosse a pessoa que está tentando mostrar esse problema. Então ele olha a gente. Ou a gente se defende, ou a gente toma coragem para enunciar, ou isso vai virar um problema. E aí ele fala de como movimentos negros, em alguma ocasião lá, que provavelmente não é verdade, mas enfim, tomaram o Hitler como modelo e disseram que todos os brancos têm que ser mortos. Então o que ele vai apontando é um clima de perseguição, um clima em que os movimentos negros estariam se organizando para perseguir sistematicamente, para oprimir, para destruir, para dizimar os brancos. E aí tem uma alusão ao antissemitismo, a uma perseguição intencionada dos judeus, que aí tem um jogo de reflexos, enfim, tem uma alusão ao Hitler e ao nazismo. Tudo isso cria, como eu já disse, um certo clima de perseguição, esse clima de um inimigo que está ganhando força, que ele está sendo protegido por forças complacentes da sociedade, que não tem coragem de dar nome aos bois. Então a coluna é construída de forma a criar uma certa reação afetiva do leitor em relação ao texto. E aí essa leitura afetiva vai tendencialmente cair para dois opostos. Ou você abre algum espaço de ceticismo, um certo ceticismo benevolente em relação ao autor, por exemplo, ou você resolve, bom, vamos pensar, e aí você tende a ficar com esse clima dessa ameaça consigo. E aí com isso você vai, aos poucos, se aproximando dessa perspectiva de que existe uma ameaça por aí. Tem um mal à solta, vamos dizer assim, um mal à espreita. Ou você percebe no posicionamento desse autor, como é o meu caso, um gesto com pretensão polêmica, com pretensão de antagonizar, com pretensão de hostilizar um grupo organizado numa sociedade específica, no caso brasileiro. Ele quase não fala do Brasil, mas claramente ele está pretendendo um efeito no tecido social brasileiro contemporâneo. Ele não fala de nenhum movimento negro brasileiro contemporâneo. E, no entanto, esse é claramente o foco do efeito pretendido por ele na coluna. E aí, então, se você entende o texto nesses termos, se você entende como um texto belicista, como um texto que convoca a um antagonismo e como um texto de má fé nessa medida, construído de forma pouco razoável, que não tem a ver com o debate, que não tem a ver com debater projetos de país ou projetos sociais, aí você tende a se irritar, se incomodar, ficar revoltado, querer denunciar, querer, enfim, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Só que isso vai ficando com tons mais contundentes. Então, vai na linha de um escracho, você vai xingar o cara, ou você vai aderir a alguma hashtag, certamente tem um monte de hashtag aí denunciando o cara hoje. E aí, qual que é o problema desse funcionamento? O problema desse funcionamento é que ele exacerba antagonismos e ele leva a uma posição em que parece não haver diálogo possível e onde não existe espaço de reflexão compondo com agentes sociais diversos de si próprios, ou daqueles em relação aos quais você tem simpatia, e com isso a gente cria um cenário, como o cenário que é o dominante em qualquer rede social que você pegue como para análise, de polarização. E a polarização, como todo mundo sabe, é facilmente manipulável por não só algoritmos, no caso do Brasil a questão principal não seriam algoritmos, mas por agentes que trabalham com a mídia como um fator de produção de valor. Então, se a gente pensar os grandes políticos, por exemplo, eles precisam trabalhar com grandes massas, eles precisam de centenas de milhares de votos, eles precisam movimentar muita gente. Então, se eles conseguirem ler de maneira mais fácil, vai ser mais fácil de eles serem eficientes no trabalho deles. O que eu estou querendo sinalizar aqui? Esse tipo de texto se prolifera muitas vezes com uma pretensão que não é uma pretensão argumentativa, mas é uma pretensão performativa. O texto serve para fazer coisas antes de ele se prestar a argumentar em defesa de coisas. Como eu disse, o texto tem três níveis diferentes que a gente pode depurar, nenhum deles é avançado e nenhum deles tem a ver com o que claramente é o objetivo do texto. O objetivo do texto é gerar antagonismo em relação aos movimentos negros e outros movimentos identitários no Brasil contemporâneo. Principalmente aqueles de pota progressista, obviamente. E a ideia é despertar esse tipo de antipatia e despertar uma certa reserva e uma preocupação. Mas isso não aparece em momento algum da argumentação. Tirando uma menção que ele faz ao Abdias Nascimento e um aspecto da biografia do Abdias Nascimento em que ele teria sido simpatizante do movimento integralista brasileiro na década de 1930, tirando essa alusão biográfica e totalmente secundária, o texto inteiro parece um texto feito para um jornal qualquer de tabloide sensacionalista dos Estados Unidos querendo hostilizar naquele cenário específico. Para aquilo, ele está recortado. Para o cenário em que ele é evocado e compartilhado, ele não faz muito sentido a princípio. Tirando, se for, pela repercussão que ele gera. E aí a gente entra num ponto que é um ponto importante da gente prestar atenção, principalmente no Brasil de 2022, que é a evocação de discursos com uma pretensão performática e não argumentativa, reflexiva, crítica ou de troca de ideias no geral. Esse texto não parece ter sido confeccionado com a pretensão de circular ideias. Ele parece ter sido confeccionado com a pretensão de circular afetos. Ele se endereça aos afetos. Ou a gente fica com raiva do autor e do argumento, ou a gente fica com raiva dos negros e do movimento negro e dos movimentos identitários e da frente progressista brasileira. Esse tipo de situação é uma repercussão possível da própria montagem do texto. E aí a gente entra num certo dilema, porque você poderia imaginar, tá, se você tem tanta clareza de que a situação é essa, por que você está fazendo um texto para denunciar, um vídeo para denunciar como você disse justamente que a questão é levar para essa direção e aparentemente você não quer. Eu, de fato, não quero jogar o jogo. Mas a gente precisa encontrar estratégias de posicionamento que não reproduzam a lógica. E esse é um ponto que a gente precisa conseguir amadurecer na sociedade brasileira de 2022 para evitar que todo o tom do debate seja tomado por produções desse estilo, desse calibre. Por quê? Porque nesse caso não é de um debate que se trata. A gente precisa conseguir se aproximar dos debates. Existe algum debate pertinente no texto do Antônio Gisélio? Honestamente, não me parece o caso. Existe algum ponto ao qual ele poderia estar se aproximando? Será que tem algum motivo mais específico para ele estar produzindo um texto como esse? E aí eu diria, olha, a gente vai ter que especular, porque, como eu disse, o texto do Antônio Gisélio não é muito construído para apresentar um ponto e fundamentar esse ponto. Mas o que eu consigo enxergar é, primeiro, essa movimentação das redes, porque esse tipo de movimento interessa a diversos agentes. O próprio Antônio Gisélio, que aí vai ter o nome dele super bombando no Google, vai ser valorizado, vai ganhar um monte de... enfim, fã e seguidor, essas merda. A própria Folha de São Paulo, que ganha repercussão e com isso ela ganha clique, e com clique ela ganha valor de publicidade. Não estou falando que o texto foi feito especificamente para isso, eu estou falando que essa é uma função que um texto como esse pode performar, que ele pode desempenhar numa sociedade num determinado dia. Publicar um texto como esse serve para isso, entre outras coisas. Outra coisa que pode ter ocasionado a publicação desse texto. Um outro debate, um debate anterior, que era um debate que estava muito mais bem posicionado, que era aquele relacionado à influenciadora, eu adoraria lembrar o nome dela, mas o nome dela me escapa nesse momento, que coordena um podcast, e aí ela quis contratar pessoas, e ao contratar pessoas, fazer também uma ação afirmativa contra o legado escravista e a persistência de um racismo no Brasil. Isso significa que ela queria contratar especificamente mulheres negras. É um direito dela, como uma contratante, enfim, definir um perfil. A gente define perfil para as pessoas que a gente contrata. Todo mundo que trabalha em uma empresa, ou trabalha em RH, já viu isso acontecer. Ela estabeleceu um parâmetro específico. Isso gerou uma repercussão gigantesca, porque ela poderia estar fazendo racismo reverso, ou porque ela poderia estar sendo uma negra racista, porque ela estava discriminando brancos. Esse ponto que o António Rizzério dispara a partir de um outro ponto, um ponto muito pobre, que é esse ponto meio paranoico, meio estadunidense, que é o tom da coluna dele. O debate anterior é um debate muito mais associado à conjuntura nacional, à conjuntura brasileira contemporânea. Porque o contexto das ações afirmativas é um contexto central para o debate brasileiro. Porque a gente tem um legado escravista no Brasil, a gente tem um racismo persistente, a gente tem uma situação de prejuízo para a população negra brasileira, que tem mais dificuldade de ter acesso a recursos socioeconômicos, culturais. E as ações afirmativas entram no sentido de transformar esse estado de coisas. Desde programa de cota em universidade, até programa de contratação voltado especificamente para essa população, como fez a Magazine Luiza, como fez vários outros agentes sociais de destaque, e como estava fazendo essa influenciadora. Quando o debate sai desse lugar e vai para esse lugar que os negros são racistas e eles são antissemitas e eles adoram o Hitler e eles vão matar todos os brancos, aí a gente perde toda a possibilidade de sustentar um debate que seja pertinente ao nosso contexto. Então, eu acho que um dos elementos que a gente pode manter em vista para não se perder na ciranda do ódio é tentar articular esse tipo de artefato, esse tipo de produção textual, como essa do Antônio Rizzério, que foi publicada pela Folha de São Paulo. Eu acho que não deveria ter sido publicado, porque é um texto ruim, qualitativamente ruim, é um texto mal feito. Agora, isso posto. Uma coisa que a gente pode fazer para não ficar refém de textos como esse é manter um senso de pertinência. Qual é o debate que é pertinente? O debate que Antônio Rizzério de alguma maneira induz não é um debate pertinente. É um debate que não nos leva a nenhum lugar interessante. E ele nos sequestra nessa ciranda do ódio, em que ou a gente odeia o Antônio Rizzério ou a gente odeia os negros antissemitas que querem matar todos os brancos e transformar o Brasil num novo Haiti. que é uma coisa, no mínimo, demodê. Mas, além de ser demodê, é uma coisa totalmente equivocada e é um problema para o cenário político que a gente vai enfrentar no ano que começa. Porque 2022 é ano de eleição e vai ser um ano de debate público muito duro, muito difícil. Tudo aponta nesse sentido. A gente tem dois candidatos que evocam afetos muito intensos para muita gente no nosso país. Então, a gente precisa conseguir cuidar disso. Então, digo eu, para resumir, o texto do Antônio Rizzério é um texto ruim, é um texto que levanta quatro possíveis argumentos, nenhum deles é desenvolvido, todos eles são problemáticos, um dos principais, que é o que é discutido em detalhe, não tem nada a ver com o Brasil, tem a ver com a conjuntura dos Estados Unidos e mesmo lá seria um texto muito ruim. Só que ele entra numa lógica que essa lógica é muito pertinente para a nossa situação, que são esses textos com uma pretensão performativa e não com uma pretensão argumentativa. A gente precisa tomar cuidado com esses textos, que no fundo é tipo a clickbait, sabe aquele texto que é feito para você clicar? É aquela chamada de vídeo, né? Então, esses textos são uma espécie de um bait também, eles são uma isca também, mas são uma isca de afeto. Então, a gente precisa tomar cuidado com a maneira como a gente interage com essas coisas, não para se acovardar e deixar de se posicionar, mas para se posicionar mantendo a pertinência. Todo o convite é um convite meio canto da sereia que leva para um lugar que não ajuda em nada. O debate que Antônio Rizzero provoca é um debate horroroso. E a gente tem outros debates que são muito mais interessantes e que têm a ver com o campo que ele desvia, justamente o campo do qual ele desvia. Ele pega a problemática do racismo no Brasil e leva para um campo totalmente estranho a nossa conjuntura. E aí a gente precisa ter essa clareza de trazer o campo de volta. Como eu disse, eu vou fazer o possível aqui para colocar um link acessível na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham aproveitado de alguma maneira. Se tiverem sugestão de pauta, comentário, qualquer coisa, fiquem à vontade aqui, tirando o discurso de ódio que aí eu posso viver sem. Peço que vocês não percam o tempo de vocês e o meu com isso. Mas qualquer coisa interessante, propositiva, de debate, de argumentação, de reflexão, fiquem à vontade para usar o espaço de comentários aqui. Se vocês curtirem, fiquem à vontade para ver outros vídeos do canal. Já tem um tanto de coisa aí. O canal existe desde agosto de 2021. E se vocês quiserem continuar vendo, só aperto o acompanhar, o seguir, não lembro como ele chama, que sempre que possível eu coloco material novo aqui. Beleza? Prazer estar com vocês. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. Tchau.